Primeiramente, uma coisinha né, olha, eu só queria mostrar esse colecionável do Miranha que eu peguei, que eu comprei quando fui assistir o filme, vai ser louco, nossa foi louco, foi muito louco esse filme, mas mudando de assunto, sobre o meu RPG, era o que eu tava dizendo sabe, era pra acontecer no meio do ano, não aconteceu por conta do que aconteceu com o meu PC, se você não sabe o que aconteceu com o meu PC e do porque eu tô demorando pra fazer live, vídeo e blububububu, tem vídeo no YouTube, né, eu já estava com saudade, tá lá no YouTube, isso é ver, tá aí em algum lugar no YouTube, você vai procurar tá, e vamos lá, a live de hoje não vai ser muito longa tá, vai ser só pra dançar o RPG, depois eu tenho que finalizar porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu trabalho, no sábado, então né, é isso, é sobre isso, tá, então vamos lá, seguinte, eu quero, eu vou ler um textinho que eu fiz, eu vou passar o trailer de anúncio do RPG, que inclui os resumos das temporadas anteriores, pra quem, inclusive eu queria deixar isso claro, eu faço esse resumo das temporadas anteriores, pra quem não acompanhou o meu, os meus RPGs, e o RPG do Caio, que foi onde começou também essa saga, sabe, então tipo, é, é isso, sabe, pra quem não acompanhou o RPG do Caio, que foi em busca da escuridão, pra quem não acompanhou o Mistério da Cidade Prateada, pra quem não acompanhou a Lenda do Novo Mundo, eu preparei, junto dos meninos, esse trailer que tá misturado com o resumo e com o anúncio da nova temporada, entendeu, eu misturei tudo em um só, pra você não precisar rever as outras temporadas por completo, e essa é a última vez que eu vou citar as outras temporadas, entendeu, é a última vez, essa nova temporada, é o fim de eu fazer resumo das outras temporadas, entendeu, porque é que nem eu tava falando, é que nem o que eu falei antes, no caso, pra todo mundo, pra mim, essa temporada é uma temporada nova, tipo, como se fosse a primeira, ela não é a terceira nem a quarta, ela é a primeira, entendeu, então tipo, tem resumo nessa, pra você entender o contexto dos personagens que vieram de outros RPGs, e, é isso, entendeu, é isso, eu espero que curtam, se você quiser ver, cara, eu, tipo, eu ainda tô aprendendo a mestrar, então eu peço desculpas, só pra deixar claro, tá, eu peço mil desculpas, porque eu ainda tô aprendendo a mestrar, tanto é que, se vocês forem reassistir o Mistério da Cidade Prateada, a Lenda do Novo Mundo, que tá disponível lá no meu canal no YouTube, né, é, vocês vão ver que tem certos momentos que eu erro, obviamente, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, tem momentos que, às vezes, fica muito massivo, porque a gente não sabia se comportar em um RPG de mesa, mas a gente tá aprendendo com o tempo, entendeu, e eu peço perdão a todo mundo, eu peço perdão mesmo. Caso você queira interagir, que nem a gente já fez nas outras temporadas, tem o meu Discord, que tá tanto aqui na descrição do vídeo, pra quem tá vendo no YouTube, quanto nos comandos do canal na Twitch, Então fique à vontade pra entrar lá no canal do Discord, tem uma página só de teorias e fanarts do RPG, na Lenda do Novo Mundo teve bastante fanart, eu fiquei muito feliz, porque eu amo ver fanart, amo, 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 e, uma coisinha, Olha, o artista que faz o nosso RPG, ou melhor, a artista, ela é nova com a gente, ela joga RPG há muito tempo, só que ela, tipo, ela não vai participar do RPG, entendeu, mas ela vai pegar, e ela vai, ela fez o novo conceito de arte do RPG, certo, e aí eu vou pegar, eu vou mostrar o trailer de revelação pra vocês agora, mas antes eu quero ler um textinho, tá, Foi 35 reais, pra quem tá perguntando quanto foi isso aqui, foi 35 conto, eu não me arrependo nem um pouco de comprar esse negócio, 35 conto, tá, eu perdi o trailer, eu vou mostrar agora, segura, eu vou mostrar o trailer agora de revelação, lembrando que tem o resumo mistura, eu botei o resumo, os resumos das outras temporadas e o trailer em tudo em um só, pra vocês verem tudo e não perder nada, tá, eu tô muito ansioso, porque eu tô com saudade de jogar RPG com vocês, com os meninos, E vamos ver onde a história vai, tá ligado, vamos ver onde a história vai, então vamos começar, seguinte, deixa eu só pegar, ai, meu Deus, deixa eu só pegar, deixa eu fazer um negócio, é isso aqui, eu esqueci, aqui, achei, pronto, seguinte, Medo, é o que você sente, quando você está de frente para o desconhecido, a sua mente, ela tenta criar formas e desformas, tentando entender o desconhecido, o que o deixa mais apreensível, mais ansioso, mais depressivo dependendo, Mas, nem tudo precisa de uma explicação, certo? Afinal, saber sobre tudo é não saber nada, é não entender nada, a realidade no plano terreno existe justamente porque não conhecemos nada sobre o mundo afora, E esse desconhecimento mútuo entre todos no plano terreno, pode ser a explicação do porquê ainda estamos no sãos, e não enlouquecemos, não beiramos a insanidade, mas isso não impede de que nossos medos ganhem vida, O medo, ele é real, e se nossos medos ganham vida, se tornam paranormais, existem pessoas que usam o paranormal para fins ínfamos, ou pessoais, Que utilizam o seu conhecimento científico, só para manter o ego lá em cima, ou fazer vários devotos, prometendo a eles um novo mundo, Sendo um porta-voz de algo muito maior, que ou mesmo não possui poderes sobre esse ser, ou descobrir uma outra dimensão paranormal, e tentar tê-la só para si, Para poder esbanjar, esbanjar é complicado, para poder esbanjar, poder, né, para poder esbanjar poder e conhecimento sobre os outros, dizer que, ah, olha o que eu sei fazer, E essas pessoas, elas acabam entrando meio que em busca de uma escuridão, que eles não tem conhecimento nenhum, o que pode acabar matando eles, Ou, entregando uma mina de ouro gigante para eles, mas tudo isso, só com um propósito, espalhar o caos, eu vejo vocês daqui a pouco. Ai, minha cabeça está parecendo um vulcão, parece que eu vou explodir a qualquer minuto, já faz seis meses desde aquela missão no Vale do Prata, Eu ainda lembro de como eu, o Yasu, o Sayo e a Diana nos conhecemos, foi bem perturbado, brigas, discussões e risadas, além de dividirmos umas belas coxinhas, Nós fomos investigar o desaparecimento de pessoas que estava acontecendo naquela região, mas descobrimos algo muito pior, Um homem denominado Doutor Mizune, estava sequestrando pessoas para usá-las de ratos de laboratório, para a recriação de criaturas do outro lado, O delegado do Vale do Prata tentou nos ajudar, mas ele foi encurralado e assassinado, durante a festa do próprio filho, que inclusive acabou sendo sequestrado, E nós encontramos com dois desses projetos, incluindo o filho do delegado, aquele desgraçado transformou um jovem inocente em uma criatura medonha com pernas de aranha, Nós tivemos que matá-lo, não tinha outro jeito, depois de alguns dias, encontramos o laboratório do Mizune, mas não estávamos preparados para aquilo, Aquela criatura com chifres enormes, surgiu da escuridão, com seus olhos vermelhos, Tínhamos uma batalha feroz daquele resto de laboratório, infelizmente, eu não consegui salvar dois meus amigos, E aço, e aço, e saio, eu espero que estejam em paz, e a Diana, o que a lua faz quando perde seu sol? Faz mais ou menos seis meses, desde quando o Montanari me enviou para golfinhos, para vigiar a equipe do Darwin, que tinha o Felipe e o Ethan, Aquele trio foi responsável por várias bagunças, eu me lembro, quando eu fingi ser uma atendente de pizzaria, E entreguei o Luke, aquela linda bola de pelos dourada para o Felipe, Depois do Darwin comprar a promoção da pizza a tamanho cachorro, até hoje eu não entendo o que seria essa promoção, Foi quando eu percebi, que, ali estava ele, com aqueles olhos azuis, aqueles cabelos, Ai, o Ethan, bons tempos, ao decorrer da missão, eles foram encurralados, Dentro de um antigo fliperama, em um shopping abandonado, Por um tipo de coisa, que, aconteceu, Tanta coisa que, Ai, Mas, foi um tipo de coisa que deu vida, a personagens de fliperama, Todos foram feridos, mas o mais grave foi o Ethan, Ele teve que ficar internado em um hospital local, Foi aí, que eu me juntei ao Darwin e ao Felipe, E decidimos dar um fim naquilo tudo, Descobrimos uma dimensão paranormal, onde tudo era escuro, E as chamas brancas, Ao decorrer da missão, Nós conseguimos fechar a conexão daquela dimensão com a realidade, Mas acabou deixando o Felipe gravemente machucado, E com sequelas esquisitas, que até hoje eu não sei o que são, É, mas, Eu sei o que você, Eu sei o que você tá protegendo a gente aí de cima, né, Darwin, Eu ainda lembro de quando eu existia entrar na DCM, Eu sabia que ia ser complicado, O Montanaro me avisou sobre, Mas assim eu quis enfrentar esses monstros, Eu não posso deixar o que aconteceu com uma, Com ele, Serivão, Eu, Henrique, Diana, Darwin e Priscila, Fomos pra uma missão em uma cidade interior de São Paulo, Uma cidadezinha, Chamada Campos de Jacarandá, Uma equipe da DCM foi fazer uma missão lá, Mas pararam de dar notícia por alguns meses, Nós descobrimos que tinham fazendeiros sequestrando pessoas de um festival local, Esse fazendeiro era conhecido como Papa Figo, Mais tarde na missão, A gente descobriu que um padre estava envolvido no desaparecimento dessas pessoas, Pra um tal de novo mundo, O Padre Wellington, Aquele desgraçado enganou a gente, Atacou a gente desprevenido, Foi naquela batalha angustiante que perdemos a Diana, Ela conseguiu salvar todos, Levando a criatura pra longe, Mas eu não fui rápido o suficiente pra finalizar ele, Antes de ele arrancar a metade do corpo dela, Depois de um tempo, A gente descobriu que existia um acesso ao outro lado, Que levou a gente até um mundo, Onde o céu era completamente roxo, E existiam várias criaturas bizarras lá, Conseguimos encontrar um dos membros da equipe da Daniel, O David, Minha equipe, Junto com o David, Decidimos ir até o ponto zero daquele mundo, Mas chegando lá, Encontramos ela, A Dama, Descobrimos que ela era a Samanta, Ex-companheira do time do Darwin, Tivemos uma batalha devastadora contra ela, Saímos gravemente feridos por sorte, Se não fosse pelo Darwin salvando a gente, Eu não ia estar aqui agora, A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA A MÁSÍDRAKA É isso, tá anunciado Eu lhes apresento A teoria do caos O RPG Meu e dos meninos Meu Deus, que vai começar Dia 8 de janeiro Ou seja, o primeiro sábado de janeiro E eu tô muito, muito, muito Cioso pra poder jogar De novo com vocês Vocês gostaram? Gostaram do que viram? Mano, eu tô muito, muito, muito animado Muito animado mesmo Os caras tão dando tiro aqui no chat Pode mandar tiro, pode comprar tiro As artes, quem fez as artes Foi a Kaki Eu vou postar lá no Twitter Pra quem quiser dar uma olhada Eu vou postar meu post De revelação do RPG Vou marcar a Kaki pra quem quiser acompanhar Porque ela tem nos ajudado a fazer o RPG Ela inclusive Inclusive Ela machucou o braço Né? Um dia desses Ela meio que ainda Tipo, tava se recuperando E tudo mais E ela continuou fazendo as artes do RPG Mesmo assim, tá ligado? Eu e os meninos Era bom, eu deixei isso claro Eu e os meninos A gente pegou Fez uma vaquinha Pra ajudar ela Porque a gente sabe Que fazer arte Infelizmente é muito desvalorizado Sabe? Principalmente quem é um artista Autônomo, tá ligado? E aí tipo Eu e os meninos A gente fizemos uma vaquinha Com o que a gente Pôde, obviamente Tipo, nenhum de nós É nenhum rico Tá ligado? E aí a gente conseguiu Juntar pelo menos Uns 105 reais E a gente mandou pra Kaki Com presente de aniversário Não, com presente de Natal Pra compensar ela E tudo mais Então quem quiser Mandar um amorzinho Pra Kaki e tudo mais Eu não sei se ela tá no chat Da Twitch Mas ela provavelmente Vai tá lá no Twitter Eu vou marcar ela lá no Twitter Ela tá lá no Discord também Pra quem quiser Mandar mensagem lá pra ela Marcando ela Então tipo Kaki, muito obrigado Eu não sei se você tá vendo Mas muito, muito, muito obrigado Mais uma vez Eu tenho um comprovante Aqui do dinheiro Que eu e os meninos Enviamos pra ela Se vocês quiserem Eu posso mostrar Eu tô com ele salvo aqui E tudo mais E Eu espero vocês Dia 8 Certo? Dia 8 de janeiro Vai começar o RPG A Teoria do Caos E eu tô Eu tô muito louco Muito louco mesmo Pra ver o que vai acontecer